Olá amigos, muito bom dia a todos. Começamos mais uma semana nesta segunda-feira, hoje dia 6 de dezembro de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e no programa de hoje nós vamos falar sobre os bons resultados das exportações brasileiras. Também vamos trazer informações a respeito de investimentos na apicultura no estado de Santa Catarina. Destaque também para a pecuária, a previsão do tempo, tudo isso e muito mais. Acessando o agrolink.com.br você vai saber nesta segunda-feira que a soja no estado do Mato Grosso está mais competitiva do que nos Estados Unidos. Na última semana as cotações da oleaginosa exibiram alta de mais de 5%. No frango os preços recuaram. O recuo Brasil foi constatado na carne de frango e do animal vivo devido a lentidão nas vendas da proteína animal. Na China cresce a exportação de pesca para o Brasil. Entre janeiro e outubro a alta foi de quase 60% comparado ao mesmo período do ano passado. Em Minas Gerais, Uberaba recebeu a conexão 5G para a agricultura. As instalações e testes já foram realizadas em três propriedades. Além disso, os últimos dias de inscrição para a corrida agrofraterno estão movimentando o setor do agronegócio. A prova vai acontecer no próximo dia 12 de dezembro em Brasília. Estes e outros destaques estão lá no nosso portal, portanto, acesse agrolink.com.br. E nós abrimos o programa de hoje falando sobre os bons números das exportações aqui do Brasil. É que dados divulgados na semana passada pelo Instituto de Economia Agrícola mostraram que as exportações do agro brasileiro cresceram quase 20% entre janeiro a outubro deste ano. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o agro nacional exportou mais de 102 bilhões de dólares, um valor 44% acima do registrado em 2020. O superávit do agronegócio brasileiro foi de mais de 89 bilhões de dólares, resultando em um aumento de quase 20% em relação ao mesmo período do ciclo passado. Os números do IEA mostram que o agro brasileiro garantiu a balança comercial do Brasil, já que os demais setores exportaram pouco mais de 35 bilhões. Apesar do bom resultado, a participação do agronegócio nas exportações teve uma queda de 6 pontos percentuais. Esta queda também foi verificada nas importações, embora menor de apenas um ponto. Os detalhes sobre este cenário agrícola pode ser conferido lá em agrolink.com.br. Está aí uma boa informação para o setor do agro brasileiro. Nós vamos adiante trazendo boas notícias. É que o mercado do boi gordo teve uma recuperação agora nas últimas semanas e chegou a um patamar de estabilidade. O analista de mercado da Scott de consultoria, Alcides Torres, analisou este panorama. A cotação do boi gordo, da novilha gordo e da lata gorda subindo foi assim segunda, terça e quarta-feira. E na quinta-feira o mercado ficou estável, ficou estável na sexta, mas não de maneira generalizada. A gente teve praças onde a cotação da rouba do boi caiu, tivemos praças onde a cotação da rouba do boi gordo continuou subindo e tivemos praças com a cotação da rouba cujos preços ficaram estáveis. Bom, o que isso significa? Significa que é muito cheio para dizer alguma coisa, mas significa que agora as cotações entram em um período de transição, né? As escalas se alongaram um pouquinho. É claro que nenhum frigorífico está trabalhando a plena carga, capacidade ociosa é significativa, mas a gente entrou num período de transição. Então, pode ser que os preços continuem subindo, mas será que o preço vai cair? Vai depender da continuidade, da capacidade de fazer a escala semana que vem. De qualquer maneira, os frigoríficos estão correndo para fazer a posição, já para atender a última semana do ano, ali do dia 23 ao dia 31 de dezembro, né? Das festividades todas, para não ter aquela correria de final de ano, que isso, quem está na atividade sabe que isso acontece, tá? Então, aquela forte alta que a gente vinha assistindo, em algumas regiões já desacelerou e a gente deve ter, então, a semana que vem, um mercado mais calmo, né? Mais conservador. Esta análise da Scott Consultoria, agora vamos saber como fica o tempo. Nova semana começando, segunda-feira, vamos até o Agro Tempo, no portal AgroLink. A previsão com ele, Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Hoje, começamos a semana com a previsão de muita chuva na região sudeste, isso por conta de mais um episódio das Acas, a zona de convergência do Atlântico Sul. Na última sexta, mencionei que no domingo íamos ter uma quebra no padrão das Acas, mas nesta segunda-feira, a presença de uma região de baixa pressão no litoral do sudeste auxilia no estabelecimento deste corredor de umidade. E com isso, os volumes de chuva no leste de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo vão ser expressivos e com potencial para eventos de tempo severo, como queda de granizo, vendavais e chuvas acima dos 50 milímetros na região. Outra área com potencial de chuvas volumosas é no centro-oeste e na região norte. Claro, temos a influência do corredor de umidade, mas também de um sistema que atua em conjunto, a Alta da Bolívia. E com isso, existem condições para chuvas em todo o estado do Mato Grosso, Goiás e também todos os estados da região norte. Em parte do Mato Piba, a chuva diminui, em particular no sul do Piauí e norte da Bahia. Por outro lado, no litoral nordestino, recôncavo baiano, interior do Ceará, a condição é para chuva fraca e passageira. Já na região sul, a atuação de um cavado, que nada mais é do que uma região alongada de baixa pressão, continua favorecendo as chuvas na metade leste dos três estados do sul. E além desse cavado, tem o suporte de umidade do mar. A partir da metade sul do Mato Grosso do Sul e metade oeste dos estados do sul, o tempo fica firme e com temperaturas elevadas. Inclusive, no Mato Grosso do Sul, pode ter o registro próximo dos 37 graus. Fechamos a previsão desta segunda e lembro para os nossos amigos que, para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e desejo a todos uma excelente semana. Muito obrigado pelas informações. Agora nós vamos virar a pauta para falarmos sobre apicultura. É que o governo de Santa Catarina divulgou o valor investido no setor em 2020. Ao todo, o governo catarinense destinou um milhão de reais para a apicultura de abelhas rainha, beneficiando mais de 300 produtores. O secretário da Agricultura de Santa Catarina, Altair Silva, destacou este alto investimento e o retorno para o setor. Nesse ano, nós tivemos um investimento de aproximadamente um milhão e meio de reais em kits para apicultura e também de abelha rainha. Nós estamos trabalhando afinadamente com os apicultores e os resultados são extraordinários. Santa Catarina produz o melhor mel do mundo, somos um estado exportador de mel, ou seja, aquilo que nós catarinenses abraçamos, a exemplo da suinocultura, avicultura, maçã, cebola, alho, nós nos tornamos líderes e no mel tem sido esse mesmo exemplo. Somos líderes na produção de mel aqui em Santa Catarina. Cada kit custa cerca de dois mil e quatrocentos reais e cada produtor pode acessar até três cotas, num total de sete mil e duzentos reais. Isso daí, portanto, mais uma boa notícia que vem do agro de Santa Catarina. A gente segue falando sobre tecnologia no campo, é que a cidade de Uberaba, em Minas Gerais, recebeu na semana passada a conexão 5G para o campo. O repórter Sérgio Pastor nos traz os detalhes. O governo federal inaugurou a antena de conexão 5G no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba. O lançamento integra as ações de conexão no campo desenvolvidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em parceria com o Ministério das Comunicações. As instalações e testes das antenas 5G em regiões de destaque no agro já foram realizadas em Rondonópolis, no Mato Grosso, na área do Instituto Mato Grossense de Algodão, em Sorocaba, São Paulo, na área do Centro Universitário Facens, em Londrina, no Paraná, no espaço de vitrine de tecnologias da Embrapa Soja. O secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Marcos Montes, destacou a responsabilidade do agro-brasileiro em alimentar o mundo e disse que a tecnologia 5G vai ajudar nessa tarefa. O que o Brasil tem a responsabilidade é alimentar o mundo. E alimentar o mundo é produzir. A população cresce de uma forma vertiginosa. Em 2005 nós temos 9 milhões de pessoas vivendo no mundo. Mas a produção do Brasil tem essa responsabilidade de suprir toda essa população que vem por aqui. E o Brasil tem capacidade para isso. E o 5G será a cereja do robo do agro-brasileiro. Com a conexão também é possível utilizar sistemas para análise de campo, com a identificação da qualidade e vigor de sementes e grãos, análise de nutrição animal e situação do solo. A perspectiva é que a conectividade satelital pelas comunidades conectadas chegue a 250 pontos em regiões brasileiras de baixo índice de desenvolvimento humano, a partir do satélite do programa Governo Eletrônico, Serviço de Atendimento ao Cidadão. Os pontos estão distribuídos prioritariamente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. De Brasília, Sérgio Pastor. Muito obrigado. Pelas informações, antes de fecharmos o programa de hoje, vamos atualizar os indicadores econômicos da soja. Saca de 60 quilos abre a semana, sendo vendida a R$ 169,50 em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, R$ 168 em Cascavel, no Paraná, R$ 166 em Bebedouro, São Paulo, R$ 157,00. Este é o indicador da soja em Dourados, no Mato Grosso e também em Balsas, no Maranhão. Com estas informações, o AgroLink News fica por aqui. Uma ótima segunda-feira a todos e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho